Fala craques, meu nome é Carlos Bertol, eu sou atleta profissional e nós vamos a partir de agora fazer um resumão de cada rodada do futebol brasileiro. Vamos falar um pouquinho dos gols, vamos falar um pouquinho do que você pode aprender com cada rodada. Muita gente se preocupa em criticar, mas aqui no canal nós vamos estar sempre tendo um olhar crítico para poder aprender, ter lições e poder desenvolver ainda mais você que deseja crescer no mundo do futebol. Então vamos começar esse resumão da terceira rodada do futebol brasileiro. Vamos lá! O grande destaque da rodada foi Grêmio-Fluminense. Eu separei sete aprendizados nessa rodada para a gente compartilhar aqui no canal. O primeiro ensinamento então vem desse lance do gol do Grêmio. O posicionamento correto, proporcionamente muito mais valioso do que a superioridade numérica. Você vai ver que tem oito jogadores do Fluminense contra apenas três do Grêmio na área. E a movimentação correta do Everton acabou anulando toda a superioridade numérica do Fluminense dentro da área. O segundo aprendizado também vem desse jogo do Grêmio e vem de uma jogada muito bonita feita no meio campo. Os meias do Grêmio estão jogando entre as linhas dos volantes e dos zagueiros do Fluminense. O posicionamento dos meias que vem atrás dos volantes a receber essa bola causa dúvida na zaga e causa dúvida no meio. Nem os volantes podem vir demais e nem o zagueiro pode sair muito. O terceiro aprendizado é o zagueiro precisou sair. Olha, veja bem, o Fluminense está jogando num 5-4-1. Perceba bem, as duas linhas muito bem feitas. Mas quando o zagueiro precisa sair, ele abriu o espaço. E aí é um aprendizado muito importante porque não adianta só um atleta ser agressivo na marcação e os outros passivos. Um time precisa ser agressivo e quando um zagueiro sai, quando um volante sai, todos precisam acompanhar o mesmo raciocínio e a mesma agressividade. O que aconteceu nesse terceiro ensinamento de hoje, quando um atleta é agressivo e os outros passivos, acontece exatamente o que aconteceu nisso. Você acaba abrindo espaço porque você agride na marcação e os outros atletas não acompanham o teu raciocínio e acabam aproveitando o espaço deixado por você lá atrás. Em quarto lugar, o aprendizado que eu tenho, muito importante, isso aqui deve ser sublinhado, é o excesso de confiança. O jogo 3x1 praticamente ganha o Grêmio bem na partida. E naquele momento, ele colocou em risco tanto a confiança do time quanto a confiança que ele tem. A partir daquele momento que o Fluminense ganhou ainda mais confiança para lutar pela vitória lá contra o Grêmio. O quinto momento que eu preparei para a gente poder comentar hoje é a penetração do Rodriguinho na área. Presta atenção que ele espera o momento certo para penetrar nas costas e entre os dois zagueiros. O melhor lugar que tem para penetrar na área é entre os zagueiros. Então, o Rodriguinho espera o timing certinho e no momento do cruzamento, ele ataca a bola e consegue fazer a finalização. Ele que já estava sob pressão de voltar a jogar bem, consegue fazer um gol importante. Então, um ensinamento, um timing certo. Se ele já está lá dentro da área, ele não consegue chegar atacando a bola, é mais fácil de marcar ele. O sexto aprendizado a gente pode ver na atuação do Eric do Botafogo. E aqui nesse posicionamento a gente vai conseguir extrair algumas coisas que são muito importantes do futebol moderno para o atacante, para o ponta. O extremo, força, velocidade e intensidade. Essas características físicas que se buscam muito nesses jogadores que jogam de ponta. Perceba que ele está fazendo a marcação do zagueiro e do lateral. Ele está entre os dois. Quando a bola vem para o lateral, ele vem com toda a força, recupera, tem força para colocar a bola na frente, para driblar, para chutar. Então, sobrando força e velocidade para o Eric, ele conseguindo trazer à tona tudo aquilo que se espera de um atacante da sua posição. E em sétimo lugar, eu queria destacar também o gol do Atlético Paranense do Rony. Que se trata de um pouquinho de sorte. Mas o que eu tenho aprendido no futebol é que a gente tem que criar os nossos ambientes, inclusive a sorte. Ele sai da linha dos zagueiros, vem buscar essa bola, dribla e chuta no gol. E toda vez que você chuta no gol, você assume um risco de a bola desviar em alguém, de acontecer alguma coisa e você fazer o gol. E um dos aprendizados que eu tenho no futebol é que você não deve assumir os riscos, que nem o goleiro do Grêmio. Assumir o risco desnecessário. Se ele dribla ali naquele momento, não ia acontecer absolutamente nada para o Grêmio. Então é um risco desnecessário de ser assumido. Agora, naquele momento, o Rony assumiu um risco positivo. Se ele chuta e acontece alguma coisa, é gol e foi exatamente isso que aconteceu. O destaque negativo da rodada ficou para o São Paulo e o Flamengo, que eu achei que foi um jogo muito truncado, um jogo de muita pancadaria, um jogo com muita chegada forte, lógico, em posição física. Mas que se esperaria um pouco mais de qualidade técnica para um jogo e com jogadores de tanta qualidade como tem esses dois times. Toda vez, nesse resumo da semana, eu vou deixar duas perguntas. Para você, quem foi o craque da rodada e para você, quem é o melhor treinador dessa rodada, o treinador que foi mais inteligente nas modificações e conseguiu ajudar o time na vitória ou seja lá qual foi o resultado que alcançou. Beleza? Então, toda semana fica ligado no nosso resumão da semana, para que a gente possa compartilhar ainda mais conhecimento, aprendizado e informações para que você possa acelerar na direção e na realização dos seus sonhos. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com os seus amigos, deixar o teu comentário aí, deixar a tua crítica e fica ligado numa novidade que está vindo aí, guardando aí essa surpresa, essa novidade para vocês, que vai ser muito bacana e tenho certeza que vai ajudar muitos de vocês. É isso meus craques, o meu sonho sagrado, o teu também tenho certeza que é. Então vamos para cima! Tchau!